da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, o coordenador regional solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal, agradecer a presença aqui também do deputado Ricardo, do deputado Adriano, assessoria do nosso deputado Celinho, que é não só presente, mas também que tem aqui uma história com esta comissão, e agradecer aos presentes, inclusive, para o pinga-fogo. Nós temos aqui a presença do convidado, coordenador socioambiental da assessoria técnica independente da Caritas de Ocesana de Itabira. O coordenador regional, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião tem, por finalidade, apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão das comunicações. Comunicação a CIP Rio Doce, em 22 de 10, 24, plenária para a construção do Plano Nacional da Pesca Artesanal. No GES9, a 11 de outubro passado, em Vitória, no Espírito Santo, foi sediada a plenária Sudeste Rio, Minas, São Paulo e Espírito Santo, etapa crucial, fundamental, para a construção do Plano Nacional da Pesca Artesanal. Durante o encontro, a questão dos atingidos e atingidas foi amplamente debatida, resultando na aprovação da proposta para a criação de uma estrutura no Ministério da Pesca, dedicado a atender a essas demandas específicas, sendo também aprovada como moção de recomendação. Representando Minas Gerais, dois delegados estiveram presentes, destacando-se a ex-superintendente da pesca em Minas Gerais, Vanessa Galdereto, representando também o projeto Juntos para Servir. Uma conquista significativa para garantir as vozes dos pescadores artesanais que sejam ouvidas e valorizadas. Quero, aqui em nome também, em meu nome, e daqueles que subscrevem, repudiar a falta de divulgação, claro, e apoio para a garantia de mais participantes de Minas Gerais. Minas Gerais é lugar da pesca, de pescadores, e é lugar da política pública, não é? Deputado Ricardo, deputado Adriano. Então, por isso, os pescadores e pescadoras de Minas Gerais reivindicam maior tempo para a sua participação. E essas duas aqui terminam? Vou ser breve. A comunicação a CIP Rio Doce também, da reunião realizada na rede, na sede do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, em Belo Horizonte, que apresentou uma nova proposta sobre o acordo da repactuação do crime em Mariana e na Bacia do Rio Doce, ocorrido em 5 de novembro de 2015, no novo acordo, as empresas envolvidas devem destinar 167 bilhões para as indenizações e reparações de danos, sendo 100 bilhões de novos recursos. Esse novo valor deverá ser repassado à União, aos estados de Minas e do Espírito Santo, que promoverão reparações por meio de políticas públicas contemplando os atingidos e o meio ambiente, se é que é possível distinguir um do outro. Nós somos parte do meio ambiente, então, todo atingido é atingido junto com o meio ambiente. Portanto, a esfera desse atingimento, ela é planetária, é global, e atinge a todos, todos os seres vivos. A comunicação também acima do Rio Doce da visita ao povo indígena Puri, em Itueta. O requerimento de comissão 10.871, aprovado, é que é que seja realizada a visita à área retomada pelo povo indígena Puri, no município de Itueta, no dia 11 de 11 de 2024, às 9 horas, para conhecerem condições em que se encontram as mais de 40 famílias desse importante povo assentado nas proximidades da usina hidrelétrica de Aimorés. Quero lembrar que é também de autoria nossa a renomeação da Serra do Brigadeiro com aqueles que ancestralmente ocupam aquele território, que são os povos Puri. Portanto, de Serra dos Arrupiados, Arrepiados, que eram os povos e etnias sobreviventes, passou-se a denominar do Brigadeiro quando, de fato, os povos ancestrais Puri continuam na resistência. Eu quero, na presença das assessorias do deputado Adriano, deputado Ricardo Campos e de todos os que compõem a CIP Rio Doce, incluindo o Estado do Espírito Santo, sob a presidência da deputada Janete, trazer aqui, em razão do governo federal ter realizado, na última sexta-feira, em Belo Horizonte, com a presença do deputado Ricardo, do deputado Ulisses e da deputada Andréia de Jesus. Como o convite não nos chegou oficialmente e houve uma dificuldade da participação dos deputados, dos atingidos, das representações, a gente repudia esse formato de agenda que exclui, porque de excluídos já basta o que fez a justiça, desde o juiz Mário, desde os advogados que lucraram com a pobreza e com o crime, mas lucraram em cima de pessoas, mas nós também, assim como os atingidos, fomos excluídos destes convites e a gente, aqui na CIP Rio Doce, que nasceu em 1999, fruto do esforço de deputados anteriores, a gente, a gente repudia esta completa falta de cuidado com aqueles que estão ouvindo clamores, vivendo os crimes da bacia no dia a dia. No entanto, eu trago para essa esfera e gostaria que as notas taquigráficas pudessem ser fidedignas ao que nos repassam os deputados que lá estiveram presentes, Ricardo Campos, Andréia e o deputado Ulisses, sobre a repactuação. E talvez aqui o primeiro documento oficial será redigido a partir daqui, porque nós não tivemos também acesso às apresentações feitas pelos ministros que representaram o governo federal. A principal mudança com o novo acordo, as empresas deixam de investir na maioria das obrigações relacionadas à recuperação socioambiental e repassam o recurso à União e aos estados de Minas e Espírito Santo, que promoverão reparações por meio de políticas públicas. Empresas envolvidas pagarão BHP, Vale e a Samarco R$ 100 bilhões em 20 anos ao poder público. Quero frisar R$ 100 bilhões em 20 anos ao poder público, com foco nos atingidos, no meio ambiente e na retomada econômica. As empresas afirmam, diante dessa repactuação, já ter desembolsado R$ 37 bilhões na reparação socioambiental por meio da Fundação Renova. Estimam elas a gastar ainda R$ 30 bilhões com as obrigações de fazer com o que continua e que continuam responsáveis. Portanto, deputados, somem R$ 30 bilhões que dizem que tem ainda por fazer com R$ 37 bilhões que disseram que já fizeram. Assustem. Eles querem incluir, nesses R$ 37 bilhões, a obrigação com a moradia. No entanto, o novo acordo não prevê ações de moradia. Deputado, é um contrassenso e nós temos que ir na ordem de lutar para que a reparação se dê também com o direito humano, a moradia adequada, seja no campo ou na cidade. Uma vez que, neste acordo, existem mansões que a gente não sabe quantificar, porque a Renova é incompetente para a produção de moradia, tanto é que fizeram moradias lindas, com quartos de menos de 8 metros quadrados. Deputado Adriano, se sua filha tiver uma cama de solteira, um guarda-roupa pequenininho, ela mesma não vai conseguir entrar no quarto. O que mostra a incompetência ou a falta de sensibilidade para a dignidade com o ser humano. São famílias que filhos, às vezes, menino e menina coabitam o mesmo quarto. Então, nós estamos aqui diante de muitas dúvidas. Os valores totais envolvidos somam R$ 167 bilhões. Ou seja, as empresas disseram que vão retirar dos R$ 167 bilhões R$ 67 bilhões, o que corresponde à apresentação dos seguintes valores. Tudo que eu estou dizendo vai se tornar um documento oficial a partir das notas taquigráficas. O resumo da destinação dos recursos. R$ 40,730 bilhões, o que equivale a 40,73%. Aqui o cálculo vai ser fácil porque cada valor estimado em bilhões, como é R$ 100 bilhões, dá para estimarmos o percentual. Portanto, de R$ 100 bilhões, R$ 40,73 direto aos atingidos. R$ 16,13 aplicados diretamente na recuperação ambiental. R$ 17,85 bilhões indiretamente aos atingidos pelo meio ambiente. R$ 15,6 bilhões para o saneamento e para as rodovias. Aqui, como se trata de governo federal e dos estados, estamos falando das BRs e MGs. R$ 7,62 bilhões aos municípios da adesão àquela ACP Mariana, ação civil pública. e R$ 2,06 bilhões de investimento institucional, transparência e outros. Portanto, fica aqui dissecado o valor de R$ 100 bilhões distribuídos com estas rubricas, lembrando que não há concordância dos atingidos e atingidas, porque sequer foram ouvidos. da discriminação dos recursos, eu quero lembrar, R$ 4 bilhões para o programa de transferência de renda, o PTR, auxílio mensal a pescadores e agricultores atingidos por até quatro anos no valor inicial de R$ 1,5, um salário e meio e um salário nos últimos 12 meses pagando ou pagamento será feito com o cartão do governo federal pela Caixa. R$ 7,09 bilhões para investimento em programas de retomada econômica, o PRE, para incentivar as ações de reforço ao desenvolvimento social e econômico através das ações dirigidas à promoção de negócios geradores de renda e emprego, revitalizar, reestruturar e impulsionar as atividades produtivas e ambientais sustentáveis dos agricultores familiares e outros, fomento de ações de educação, ciência, tecnologia e inovação. R$ 5,12 bilhões para a constituição do Fundo Popular da Bacia do Rio Doce. Vingou a ideia do fundo que trata do investimento em projetos e programas de retomada econômica produtiva, o que vai equivaler a 5,12%. Também, R$ 500 milhões para o ressarcimento à união dos gastos extraordinários com a previdência social, ações acidentárias e manutenção das condições de segurados especiais dos pescadores. Importante frisar que essa ação é 0,5% do total dos R$ 100 bilhões. R$ 380 milhões para a manutenção da assessoria técnica independente, a ATI, por mais 30 meses. Friso, mais 30 meses para a ATI, assistência técnica aos atingidos. R$ 640 milhões para investimento no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, nos municípios da Bacia do Rio Doce. R$ 1 bilhão para o pagamento do auxílio financeiro às mulheres que foram vítimas de discriminação de gênero. R$ 8 bilhões para investimento nas comunidades indígenas, povos e comunidades tradicionais. R$ 8,13 bilhões para o Fundo Ambiental da União a serem investidos em projetos de recuperação e compensação ambiental coordenados pela União. R$ 6 bilhões para o Fundo Ambiental dos Estados a serem investidos em projetos de recuperação e compensação ambiental coordenados pelos Estados. R$ 2,5 bilhões para o Plano de Reestruturação de Gestão e Pesca, Aquicultura, o ProPesca. R$ 17,85 bilhões para projetos socioambientais dos Estados natureza mista e social, ambiental e de retomada econômica da Bacia do Rio Doce. R$ 12 bilhões para aplicação em saúde coletiva na Bacia do Rio Doce, sendo R$ 3,6 bilhões para investimentos em infraestrutura e equipamentos. R$ 8,4 bilhões para a Constituição do Fundo Perpétuo com o objetivo de utilização dos rendimentos em custeio adicional ao SUS no município, no Estado, num dos municípios da Bacia. Está bem. Nós vamos aguardá-lo ao retorno, deputado, enquanto eu faço os procedimentos para que a gente tenha coro no Pinga Fogo. Obrigado. Está bem. Antes de mais nada, quero agradecê-lo. Obrigado. 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 Eu vou terminar a leitura do documento e a gente vai suspender por alguns minutos em razão também da ausência. Aqui nós temos aqui um compromisso. Por esta razão, eu vou repassar estes dados para que a consultoria possa adicioná-los na nota taquigráfica. Porque a gente fez uma dissertação aqui dos valores e estamos trazendo também para cada ação. Nós, rapidamente, vamos aqui aprovar, então, os requerimentos que dependem do coro. Nós solicitamos que os requerimentos desta nota taquigráfica sejam encaminhados encaminhados para a CIP Rio Doce com endereço hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo ao Ministério Público Estadual, à Comissão Especial da Repactuação desta Casa, presidida pelo deputado Ulisses, também aos membros titulares e suplentes da CIP Rio Doce. para que tenham contato. Qual que é a sugestão? Eu não estou lendo labial. Assessorias técnicas que estão hoje também na bacia do Rio Doce. O Guaicoí, nós temos Aedas, Caritas e Mariana, Caritas Minas Gerais, Caritas da Diocese de Coronel Fabriciano Itabira, MAB, Movimentos Atingidos por Barragens de Minas Gerais, MAN, Movimento pela Soberania da Mineração, e também a SEX Mabru, Comissão Externa da Repactuação, Mariana e Brumadinho, na Câmara Federal, sob a presidência do deputado Rogério Correia. Passa-se a fase da terceira ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa dos requerimentos, passo a presidência ao deputado Adriano por conter também requerimentos de nossa autoria. Coloco em votação o requerimento feito oralmente. Em votação, os deputados que aprovam e os que se encontram aprovados. Requerimento de comissão de número 10.519, barra de 2004. Excelentíssimo senhor presidente da CIP Rio Doce, o deputado que subscreve requer que a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados à comissão extraordinária de acompanhamento do Acordo de Mariana da LMG, a comissão externa sobre fiscalização do rompimento de barragem e repactuação da Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa do Espírito Santo, aos cuidados da deputada estadual Janete de Sá, presidente da CIP Rio Doce, ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal em Minas Gerais, à Defensoria Pública de Minas Gerais, à Defensoria Pública da União, à Secretaria de Estado para o Direjamento e Gestão de Minas Gerais e ao Ministério de Minas e Energia, as notas taquigráficas da primeira reunião especial da comissão que teve por finalidade de debater acerca dos impactos do rompimento da Barragem, do Fundal e Mariana sobre o Brasileiro e do Rio Doce, propiciando o conhecimento das experiências da revitalização da área impactada e a formulação de proposições concretas para áreas atingidas e para conhecimento. Sala de Comissão, 30 de agosto de 2024. Deputado estadual, Lelec Pimentel. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado estadual, Lelec Pimentel. Em votação, os seguintes requerimentos também de composição e assinatura dos deputados presentes. Deputado Lelec Pimentel, deputado Adriano Alvarengue, deputado Ricardo Campos, requer que seja realizada audiência pública para debater a qualidade da água nas bacias, das águas na bacia do Rio Doce e dos aquíferos da região de Rio Casca, diante da denúncia das comunidades atingidas acerca da contaminação persistente relacionada aos projetos de rompimento da Barragem Fundão, considerando a ausência de estudos técnicos específicos sobre o tema. Requerimento, também assinado pelos três deputados, requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos da proposta apresentada pelo governo federal aos movimentos sociais para a repactuação do acordo referente ao rompimento da Barragem Fundão em 2015, que atingiu a bacia hidrográfica do Rio Doce e o Oceano Atlântico nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, bem como analisar as consequências para os atingidos e atingidas na região e as formas de repasse e de gestão dos recursos propostos pelo governo federal, pelo CNJ, por meio do TRF6, que será provavelmente assinado pelo presidente Lula nessa semana. Os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir o senhor Luiz Eduardo Macedo, coordenador socioambiental da ATI Cartas de Ocesana de Itabira, com a palavra por até dez minutos o senhor coordenador da assessoria técnica independente da Carta de Ocesana de Itabira. Seja bem-vindo. Agradecer aqui a presença dos deputados e também da Assembleia Legislativa que está transmitindo esta importante reunião da CIP Rio Doce e que nós estaremos aqui atentos às suas palavras. Dez minutos, pode ser, Luiz Eduardo? Boa tarde. Sim, pode ser, tranquilamente. Consegue me ouvir bem? Sim. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço ao CIP Rio Doce pelo convite e a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, do nosso trabalho aqui, que eu executo junto a uma equipe, que é uma equipe socioambiental da Carta de Ocesana de Itabira, em atendimento aos atingidos do comprimento da barragem de rejeito e fundão nos territórios 1 e 2, que compreendem 13 municípios aqui entre o alto e o médio Rio Doce. E a minha participação aqui, a gente veio falar sobre a contaminação do Rio e que nos relatos das pessoas atingidas, registradas por nós aqui nos municípios assessorados, existe a compreensão de uma contaminação que se estende para além do Rio Doce e alcança outros corpos de água, incluindo aí o lençol feático. Esses relatos, eles são contundentes e a gente encontrou eles, as pessoas, em falas de pessoas em diversas localidades, estas próximas ou não do Rio Doce. Então, a distância do Rio Doce deixou de ser uma variável que a minha, a minha concepção antigamente seria uma concepção muito importante, mas deixou de ser algo tão importante. Então, pessoas que vivem longe do Rio Doce também enfrentam problemas similares àquelas que estão próximas. E os relatos, eles trazem um nível de detalhe e coincidem nos detalhes, como, por exemplo, coceira na pele, problemas individuais, como coceira na pele, problemas gastrointestinais que são individuais, como também problemas da criação, o gado que não produz o leite do jeito que produzia anteriormente àquela horta que não cresce ou que aparenta ter alguma falta de qualidade nutricional com amarelamento ou surgimento de insetos e pragas que acometem ali a produção e dificultam e, no final das contas, piora, uma piora nas condições de vida dessas pessoas. e, quando a gente vê esses relatos que coincidem, é bastante plausível que isso não seja uma coincidência, é uma mesma causa e efeito e a gente passou a investigar as condições sobre como essas pessoas vivem e, aqui, contextualizando o nosso território, é uma região em que as pessoas têm o hábito de usar postos artesianos para o consumo e as águas que são dos afluentes do Rio Doce, além do próprio Rio Doce, dos seus afluentes, porque essa é uma região que tem uma malha hídrica única, tanto que, aqui, eu chamo o Parque Estadual do Rio Doce como exemplo que está aqui cerca de, compreende cerca de um terço do território e esse parque é um sítio ramsa que esse título é dado para locais que têm um sistema acústrio único devido à quantidade de lagoas que existem nessa região. Então, além das lagoas, existem os ribeirões, os pequenos riachos, que são tributários de terceira e segunda ordem e a maioria das pessoas, mais de 60% das pessoas, vivem a menos de 500 metros de distância desses tributários. Então, são coisas que compartilham, então, a água utilizada por essas pessoas são compartilhadas mesmo sendo próximas ou distantes do Rio Doce, essa é uma característica que a gente percebe aqui como comum. E a possibilidade de contaminação dos afluentes é bastante similar ao que acontece ali com o mar. Quando a lama, a lama de rejeito chegou até o oceano, ali haviam pesquisadores investigando isso aqui, eu até chamo as informações que vieram do CTBio, que é a Câmara Técnica vinculada ao CIF, que investigou bastante sobre a qualidade da água e do ambiente terrestre, e hoje consegue demonstrar até que traços dos rejeitos estão na vida, estão em tartarugas, tubarões, enfim, níveis trófagos superiores, que podem incluir nós nessa história, e ali eles perceberam que os primeiros elementos, os potenciais, os elementos potencialmente tóxicos e menores foram os que primeiro chegaram no mar, e logo depois os maiores. Então, esse processo de mistura da água do Rio Doce com o mar pode ter acontecido diante das suas proporcionalidades com os afluentes quando o rejeito passou e ali permaneceu. Então, é bastante plausível que os afluentes, principalmente aqueles que têm um nível de drenagem próximo ou abaixo do nível de drenagem do Rio Doce, tenham recebido grande parte desse rejeito e que esse rejeito tenha se incorporado ali. Da mesma forma, é plausível que durante o período de chuva o lençol freático que é tão usado aqui na nossa região também tenha sido contaminado, principalmente por esses elementos menores que tenham a capacidade de percolar no ambiente com maior facilidade. Então, diante dos relatos e do conhecimento vinculado ao cenário de governança pelo CDBio e pelos demais expertos do Ministério Público, a gente sugere que exista uma audiência pública para tratar sobre o tema da contaminação além do Rio Doce nos seus afluentes e na áreas que são do aquífero, águas subterrâneas. E aqui eu encerro a minha fala, agradeço novamente e estou à disposição de qualquer esclarecimento. Luiz Eduardo, toda a sua fala também compõe esta importante nota taquigráfica que é uma denúncia gravíssima, traz também para a gente elementos fundamentais dessa questão da contaminação das águas, desse crime que continua a ameaçar as vidas. Isso. Nós, então, pedimos que seja remitida a você também esta nota taquigráfica constanto esse depoimento, bem como dos demais órgãos e instituições aqui já renomeadas. Eu quero lhe dizer que aprovamos em razão da sua provocação em nome da Caritas o requerimento em comissão 10.999 de 2024 que seja realizada audiência pública para debater a qualidade das águas da bacia do Rio Doce e dos aquíferos da região do Rio Casca diante da denúncia das comunidades atingidas acerca da contaminação persistente relacionada aos rejeitos do rompimento de barragem de fundão considerando a ausência de estudos técnicos específicos sobre o tema. Quero dizer que a gente pretende realizar aqui em Belo Horizonte aqui na Assembleia ainda este ano com a participação da ATI dos atingidos também pedir a você que já possa articular junto com a Caritas e com os atingidos esta presença na audiência pública estiveram presentes e estarão presentes deputados deputado Celinho justificou inclusive que estará conosco nesta audiência pública e nós estamos acompanhando também os requerimentos para que a gente possa assim bem encaminhar essas questões do impacto desses recursos. Uma das questões que a gente notou foi que estão destinando o recurso para a limpeza lá de Candonga mas é o único lugar que está com a evidência sendo que demais lugares também com o mesmo atingimento às águas não foram citados. Então nós temos que buscar o detalhamento. um minuto só suspendo por um minuto de coisas assim que nos assustam profundamente veja só quem aceitar receber uma indenização de 30 mil reais que já foi arbitrada terá anulada qualquer possibilidade de ir à justiça e aqui estou dizendo da justiça no Brasil e da justiça lá em Londres uma vez que a pessoa esteja dentre os atingidos e atingidas que estão requerendo em Londres em tese anularia qualquer possibilidade de receber os 30 mil arbitrado aqui e aqui a confederação nacional dos trabalhadores na indústria está trazendo também uma manifestação que a gente vai transformar em requerimento quanto da pauta dos trabalhadores dentro dessa repactuação de acordo com o Estado com a Samarco Vale e BHP eles além de trazerem a criação de um tópico para atender as demandas judicializadas e protocoladas pelos trabalhadores na mineração remetem aqui também a ausência de elementos como indenização por morte dos trabalhadores que foram vitimados no rompimento da barragem de Fundão de Mariana um bilhão por vida de trabalhador perdida origem no Tribunal Superior do Trabalho com o processo que está aqui nominado na 48ª Vara de Belo Horizonte impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da construção pesada de Minas Gerais só ao ler aqui esta primeira indenização a gente já vê que se for arbitrado quanto ao valor de indenização por morte ou de outros que tem uma indenização superior ao valor de 30 mil essa conta não fecha então há um desconhecimento total da possibilidade desse acordo fechar aqui com estas propostas que nós estamos trazendo nesta comissão o que nos leva a preocupação e de dizer que a Secretaria de Relações Institucionais lá sobre a liderança do ministro Padilha está apresentando uma proposta de reunião com os prefeitos até agora confirmado durante a reunião me liga o prefeito de Ouro Preto Ângelo Osvaldo registrando a preocupação de Ouro Preto ter ficado fora eu liguei para o vice-prefeito de Mariana agora há pouco Cristiano Vilas Boas o que confirmou a presença do vice do prefeito atual parece-me que há um convite feito ao prefeito eleito mas o prefeito de Ouro Preto até o momento ele ligou durante aqui a ligação desta comissão de que sequer foi informado dessa reunião e ele pressente que existe um risco enorme da população de Ouro Preto cuja sede da Samarco está no distrito de Antônio Pereira a poucos quilômetros de onde houve o roupimento estarem fora do acordo portanto é muito perigoso que a gente tenha uma assinatura de um acordo e eu estou dizendo isso aqui com a responsabilidade de um militante que atuou durante as últimas décadas nas comissões para o ambiente no fórum permanente da Bacia do Rio Doce lutando para que a voz e a vez dos atingidos que são parte da natureza portanto os crimes ambientais são somados e que não viu justiça social territorial econômica e que agora pressente que não só a voz e a vez dos atingidos não foi ouvida mas também os valores indiscutivelmente não são suficientes para uma reparação justa que nós há tanto esperamos eu termino essa reunião registrando todas essas preocupações agradecendo a participação do Luiz Eduardo em nome da Caritas de Ocesana que tem responsabilidade da assistência técnica aos atingidos na região também de Itabira Dionísio toda essa região próxima ao Vale do Aço e que portanto tem a preocupação com as águas e com o próprio parque do Rio Doce que nós também este ano completando 80 anos da sua criação agradecer o empenho e dizendo que nós convocaremos com a agenda acertada com o deputado Celinho com os deputados que compõem com o Ricardo Campos com a Adriana Alvarenga para que esta audiência pública ela ocorra com a presença de todos os deputados da CIP Rio Doce nós também estamos pedindo solicitando que seja um requerimento feito a deputada Janete para que a reunião da CIP Rio Doce ainda ocorra no mês de novembro uma vez que o bienio desta CIP ele é de 2023 2024 portanto nós em Minas Gerais preparamos aqui o terreno para que a gente possa assumir juntos a CIP Rio Doce a partir da Assembleia Legislativa de Minas com a participação efetiva da Assembleia do Espírito Santo é convocação da sessão plenária conjunta que a gente precisa também acertar essa data com os deputados que acompanham esta CIP eu quero agradecer ao esforço da assessoria técnica agradecer também que a Marcia em nome do nosso Juntos para Servir e da Ellen junto com esta comissão para que a gente possa dar continuidade a uma importante comissão e que tratará aqui também com imenso zelo todos os temas da repactuação mas que vai além da repactuação porque a CIP Rio Doce trata de relação institucional com os comitês de bacia hidrográfica relação da mineração relação de toda a vida que compõe essa bacia que inclusive atinge o litoral portanto o oceano atlântico e que é também responsabilidade nossa cumprindo a finalidade da reunião este coordenador agradece a todos pelo esforço e solicita a presença dos parlamentares nas próximas reuniões e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado